Imagine olhar para o caos do mundo e ver um código secreto, escrito em números. Esse era Pitágoras de Samus. Ele não era só um matemático, era um filósofo, místico e líder de culto que mudou o mundo. Você conhece o nome dele pelo Teorema de Pitágoras, mas isso é só o começo. Pitágoras acreditava que o universo funcionava com princípios lógicos e matemáticos, uma ideia radical para a época dele. Ele fundou uma sociedade secreta para desvendar a harmonia da existência, misturando ciência, filosofia e espiritualidade. Até o final, você vai ver como as ideias antigas dele ainda moldam o seu mundo, do GPS à música. Então, vamos desvendar os segredos de Pitágoras. Sem precisar de calculadora. Tentar entender a vida de Pitágoras é como montar um quebra-cabeça com peças faltando. Muito do que sabemos sobre ele vem de relatos antigos, cheios de lacunas e mistérios, o que só aumenta o fascínio em torno de sua figura. Nascido por volta de 570 a.C., na ilha grega de Samus, Ele veio de uma família bem de vida e teve uma educação de primeira. Desde cedo, Pitágoras demonstrou uma curiosidade insaciável e um desejo de entender o mundo ao seu redor. Inquieto, viajou para o Egito, Babilônia e além, absorvendo a sabedoria antiga. Nessas terras distantes, ele estudou matemática, astronomia, religião e filosofia, buscando respostas para perguntas profundas sobre a existência. Depois de décadas fora, ele se estabeleceu em Crotona, na Itália, fugindo da turbulência política em casa. Crotona era um importante centro cultural, perfeito para alguém com ideias inovadoras como Pitágoras. Lá, ele fundou uma irmandade, parte escola, parte sociedade secreta. Seus membros seguiam regras rígidas e compartilhavam um profundo respeito pelo conhecimento e pela busca da verdade. Seus seguidores o viam como um guru semidivino, devotado aos seus ensinamentos sobre números, reencarnação e uma vida pura. Para eles, Pitágoras era mais do que um mestre, era uma ponte entre o humano e o divino. A comunidade pitagórica era mais do que matemática, era um jeito de viver e pensar. Eles acreditavam que tudo no universo podia ser explicado por números e harmonia, influenciando até a forma como se alimentavam e conviviam. A influência dele se espalhou muito além de Crotona, moldando o pensamento ocidental. Suas ideias inspiraram filósofos, matemáticos e cientistas por séculos, deixando um legado que atravessa gerações. Pitágoras virou uma lenda. Sua vida uma mistura de fato e mito. Até hoje, seu nome é sinônimo de mistério, genialidade e a eterna busca pelo conhecimento. A Grécia do século VI a.C. era um mosaico de cidades-estado, não uma nação unificada. Samos, a casa de Pitágoras, era uma ilha movimentada e rica, sob o domínio de um tirano poderoso. Colônias gregas estavam surgindo por todo o Mediterrâneo, trazendo novas ideias do Egito e da Babilônia. Essa troca cultural impulsionou o pensamento grego. A filosofia estava apenas começando. Pensadores como Tales e Anaximandro buscavam explicações naturais para o mundo. Pitágoras foi além, propondo que os números, e não apenas coisas físicas, eram a base do universo. Ele estava na encruzilhada do mito e da razão, ajudando a mudar o mundo das histórias de deuses para a lógica da ciência. Era o momento perfeito para uma mente revolucionária. O Teorema de Pitágoras. Simples, poderoso, inesquecível. Ele é um dos pilares fundamentais da matemática, atravessando séculos e civilizações, e continua sendo ensinado em escolas do mundo inteiro, para qualquer triângulo retângulo, A2+, B2, Igui, C2. É isso. Uma fórmula elegante, mas com aplicações profundas, que permite calcular distâncias, construir estruturas e até explorar o espaço. Construtores o usavam para criar cantos perfeitos. Três pés, quatro pés, cinco pés, o clássico triângulo 3, 4, 5. Essa técnica simples garantiu a precisão de templos, pirâmides e cidades inteiras. Os antigos egípcios provavelmente usavam esse truque, mas foi a escola de Pitágoras que demonstrou, com provas rigorosas, que era uma lei universal da geometria. O Teorema não era só prático, ele abalou a visão de mundo dos pitagóricos. Eles viam a matemática como a chave para entender o cosmos. Eles acreditavam que todos os números eram razões exatas, mas a raiz quadrada de 2, descoberta através do Teorema, não podia ser escrita como uma fração simples. Isso desafiou tudo o que acreditavam. Esse número irracional foi um escândalo, abalando a fé deles na perfeição dos números. Era como se um segredo perigoso tivesse sido revelado. A lenda diz que eles tentaram manter isso em segredo, temendo as consequências desse novo conhecimento. O impacto do Teorema foi enorme. Conectou geometria, filosofia e os mistérios da matemática, inspirando gerações de pensadores e cientistas. É um pilar da ciência e da engenharia até hoje, presente em pontes, edifícios, navegação e até na tecnologia digital. Tudo a partir de um simples triângulo, uma ideia que mudou para sempre a forma como vemos o mundo e a matemática. A escola de Pitágoras em Crotona era mais um culto do que uma sala de aula. Não era apenas um lugar para aprender matemática, mas um espaço onde filosofia, espiritualidade e disciplina se misturavam de forma única. A entrada exigia anos de silêncio e disciplina rigorosa. Os novos membros precisavam provar sua dedicação antes de serem aceitos, passando por longos períodos de observação e aprendizado silencioso. Eles acreditavam que a realidade era matemática. Os números tinham significados místicos e profundos. Um representava a unidade, o princípio de tudo. Três simbolizava a harmonia e o equilíbrio universal. Dez era visto como o número perfeito, trazendo ordem ao cosmos e representando a totalidade. A tetractis, um triângulo de dez pontos, era o símbolo sagrado deles, reverenciado em rituais e considerado fonte de sabedoria. A vida era comunitária, vegetariana e cheia de regras estranhas, como não comer feijão. Cada detalhe do cotidiano era pensado para promover pureza e harmonia. A irmandade se dividia em ouvintes, que absorviam ensinamentos em silêncio, e aprendizes, que se aprofundavam em matemática e filosofia, participando de debates e estudos avançados. O sigilo e a hierarquia os tornaram poderosos, mas também suspeitos para os de fora. Muitos viam o grupo com desconfiança, imaginando rituais misteriosos e segredos ocultos. O modo de vida deles era tão radical quanto suas ideias, misturando práticas filosóficas, espirituais e científicas em cada aspecto da rotina. Os pitagóricos não estavam apenas estudando matemática. Eles estavam vivendo-a, transformando números em uma verdadeira filosofia de vida. O sigilo dos pitagóricos gerou lendas selvagens. Dizia-se que Pitágoras tinha uma coxa de ouro e poderes sobrenaturais, aparecendo em dois lugares ao mesmo tempo, falando com animais, lembrando vidas passadas. A descoberta dos números irracionais foi tão chocante, que a lenda diz que um membro que a revelou foi afogado por trair o segredo. A crescente influência deles em Crotona levou a uma reação. Uma revolta violenta dispersou a Irmandade. Muitos morreram, Pitágoras fugiu e a escola se desfez. Mas as ideias sobreviveram, levadas pelos poucos que escaparam. A linha entre mito e realidade se confundiu. Mas o legado deles perdurou. A matemática de Pitágoras está em todo lugar na vida moderna. Navegação por GPS é triangulação, o teorema de Pitágoras em ação. Cada prédio, estrutura e jogo usa o triângulo dele para obter ângulos retos e medir distâncias. Programadores contam com isso para gráficos e mundos virtuais. Na música, Pitágoras descobriu que notas harmoniosas são razões numéricas simples. Oitavas, quintas, quartas. A teoria musical ocidental é construída sobre essa matemática. Cada música, cada acorde, ecoa suas percepções. Ele até imaginou a música das esferas. O próprio cosmos como uma grande sinfonia matemática. Números, harmonia e o universo, tudo conectado por Pitágoras. A matemática dele é a estrutura oculta do nosso mundo. Quem era o verdadeiro Pitágoras? A verdade é elusiva. Ele não escreveu nada. Tudo o que sabemos vem de fontes posteriores, misturando fatos e lendas. A maioria dos estudiosos acha que ele era mais um líder espiritual e sintetizador do que um gênio matemático solitário. Sua escola provavelmente fez as descobertas, mas todo o crédito foi para ele. O que importa é a ideia revolucionária dele. O universo é cognoscível através de números e da razão. Ele uniu ciência e espiritualidade, inspirando gerações a buscar ordem no caos. Pitágoras continua um mistério, mas sua visão mudou o mundo. A influência de Pitágoras está em todo lugar. Ele transformou a matemática em uma ferramenta para entender o cosmos, lançando as bases da ciência. Suas ideias moldaram a filosofia. Platão e inúmeros outros seguiram seu exemplo. Ele promoveu uma vida holística. Mente, corpo e espírito em harmonia. A busca por ordem, significado e autoaperfeiçoamento ecoa seus ensinamentos. Mais do que um teorema, ele é um símbolo do impulso da humanidade para desvendar os segredos do universo. O eco do triângulo dele está por toda parte. O eco do triângulo dele está por toda parte.